Bom, você está com um casamento marcado, vestido escolhido, festa contratada, tudo, e a sua saúde. Você já pensou como é importante fazer alguns exames antes do casamento? Por isso eu convidei a minha amiga doutora Rita, ginecologista, que vai falar da importância da mulher e do homem também, né? Fazer os exames pré-nupciais. Rita, obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pela oportunidade. Me diz uma coisa, doutora Rita, é comum as pessoas fazerem esse tipo de exame? É comum. É comum o casal chegar em busca dos exames pré-nupciais, só que o enfoque, o conceito do exame pré-nupcial mudou um pouquinho, né? Com a evolução dos tempos, essa liberação da sexualidade do casal. Então, se a gente voltar um pouquinho aí no tempo das nossas mães ou avós, a jovem chegava para fazer o exame pré-nupcial e o médico, no caso o clínico ou o ginecologista, orientava essa jovem para os métodos. Ela ia iniciar uma vida sexual, então orientação sexual para aquela jovem, orientação sobre os métodos contraceptivos. Hoje, regra geral, os casais chegam em busca de um outro tipo de orientação. Normalmente, eles já têm uma vida sexual ativa, essa jovem já vem usando um método contraceptivo, ela normalmente tem o hábito já de vir acompanhando a sua saúde ginecológica. Então, o enfoque do pré-nupcial hoje fica mais para um pré-concepcional, porque esse casal pretende muitas vezes, ou na maioria das vezes, constituir uma família, terem bebês a curto ou médio prazo. E através do exame, ela pode saber se ela vai poder ter filhos ou não. Isso, então esse enfoque na concepção a curto prazo, a gente vai em busca de antecedentes dessa jovem, antecedentes de coisas que influenciam a sua fertilidade, ou deste jovem, o marido, a orientação pela história clínica do casal, orientação para ele buscar o médico clínico ou urologista para ele fazer uma avaliação da sua fertilidade, o fator masculino. E o exame clínico geral, o exame ginecológico naquele momento dessa jovem, então o exame especular, o exame preventivo do câncer, e os exames laboratoriais correlatos aí, buscando aquelas doenças que possam vir a interferir numa futura gestação. E é comum, já houve casos de você descobrir algum tipo de doença antes? Ah sim, Cidinha. Os casais que procuram com um pouco mais de receio são aqueles casais, por exemplo, que têm antecedentes familiares de alterações genéticas, né? Das síndromes ligadas à transmissão genética. Aí a gente tem que dar uma atenção, um enfoque especial para esse casal, muitas vezes encaminhá-los ao geneticista, ou, por outro lado, tranquilizá-los, né? Que eles são casais jovens, casais jovens, saudáveis, e a probabilidade de ter uma coisa desse tipo é mínima. Bom, mas prevenção é importante, né? Claro, sem dúvida alguma, e hoje, cada vez mais, a gente tenta transmitir essa necessidade para a mulher e para o casal, da consulta periódica, dos exames preventivos do câncer, o câncer ginecológico, né, Cidinha? Que nós podemos fazer a prevenção, outros tipos de câncer, nem existem exames preventivos, e o ginecológico, a gente sabe que a gente previne com os exames adequados. Olha, outra coisa, o fato que está acontecendo muito, casamento na terceira idade, está tendo bastante. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? E aí, muda o enfoque dos exames? Muda um pouquinho, Cidinha, gente, até porque esse enfoque de pré-concepcional na mulher acima dos 35 anos, já muda um pouquinho, né? Essa mulher já tem uma probabilidade um pouco maior das síndromes cromossômicas para esse recém-nascido, ela já teve uma vivência maior, então nós temos que investigar um pouquinho mais os antecedentes, se ela pode ter algum fator de infertilidade, as doenças prévias, se ela teve uma doença inflamatória pélvica, a probabilidade dela ter aí uma infertilidade em fator tubário, enfim, o enfoque muda um pouquinho pelo grau de maturidade da mulher. E ela também pode já ser mãe. Exatamente. Casar por amor, pelo companheirismo, sem pensar em filhos. Exatamente. Aí são outros tipos de exames, né? Além da parte física daquele casal, eu acho que é importantíssimo a noção ou o conceito que o ginecologista, mais uma vez, deve passar para esse casal. O conceito da importância daquilo, daquele ato que eles estão constituindo uma família, a importância de, a partir dali, da relação a dois, das dificuldades do viver a dois, não é, Cidinho? A partir dali eles estão constituindo uma sociedade, e sociedades são difíceis. Em geral, a sociedade não é fácil. Imagine duas pessoas diferentes que passam a viver juntos e viver com tudo em comum. E o respeito, né? É isso que é muito importante, respeitar o companheiro para não transmitir doenças, para não colocar em risco a vida de ninguém. Doutora Rita, muito obrigada. Acho que foi bem interessante. Acho que deu para alertar, né? Sobre a importância. E eu vou para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo, mandar para alguém? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net e sig сказал.